Bom, primeiro vamos passar rapidinho aqui algumas ideias e alguns conceitos, só para a gente aquecer e provocar um pouco a nossa conversa. Podemos dar para a apresentação? Só para levar alguns conceitos aqui, tem uma diferença. Por que que marketplace é importante para a gente e é importante ser discutido como um canal de venda aqui? Bom, o primeiro ponto é que um terço dos e-commerce tem um tremendo problema e uma frustração quando eles vão para, quando eles começam a operar. Tem todo um ferramental necessário para você trabalhar que não é natural para o varejista, não é natural para aquele empreendedor. Uma comparação interessante de fazer, principalmente para o varejista que tem uma loja, o varejista já físico, tem uma loja, está acostumado com aquela questão do, achei o ponto, agora eu fico ali esperando ali no ponto, o cliente entrar, como se eu escolhesse o ponto de um rio e fico esperando ali o peixe cliente passar, bota umas iscas ali na vitrine, ele entrou, beleza, eu pesco. E aí quando ele vai para a internet, ele também abre o site dele e fica esperando, fica esperando o cliente passar. E na internet a gente tem que ter a mentalidade do caçador, vai lá e captura o cliente e traz para dentro do seu negócio. Agora fazer isso demanda um ferramental e habilidades que a maioria deles não nasce com isso, teria que aprender. E conseguir mexer com essas ferramentas é muito desafiador. E é para as lojas, a dificuldade para grandes lojas ou para grandes empresas aqui, como essas que estão aqui no palco, existe um desafio de conseguir acesso, a loja pequena tem dificuldade de acesso, ela ao mesmo tempo é especializada no que vende, esse pequeno varejista é especializado no que ele vende e ele tem um sortimento que é pouco presente na internet em muitos e muitos casos, ainda tem muita coisa disponível para a gente dar acesso a lugares do Brasil onde aquilo fica difícil. Já o varejista maior ou o marketplace propriamente dito, ele tem um volume de acesso e ele sabe operar isso, ele sabe lidar com capturar essa audiência, ele conhece essas ferramentas todas de existir no universo online e capturar as pessoas no momento em que elas manifestam uma necessidade ali de aquisição. Ele tem uma oportunidade de capturar mais receita porque ele já tem uma base de clientes trabalhada ali com ele e ele precisa de mais recorrência, ele quer mais gente voltando. E sortimento é uma palavra-chave na recorrência. Se você tem um sortimento muito aplicado a um ticket maior e que as pessoas vão parcelar muito aquilo e é só aquilo que você vende, o tempo de retorno no seu site obviamente vai ser muito maior e muito diferente. Então tem sortimento aqui falando a respeito de vantagens e desafios de trabalhar com sortimento grande. Trabalhar com sortimento grande é muito complicado. O Vicente e eu compartilhamos numa aventura na americanas.com onde a gente tinha um lema de de alfinete a foguete e a gente sabe o quão complexo é você ficar trabalhando com sortimento muito amplo. Desde as coisas mais óbvias em relação a modelos logísticos diferentes ou capacidade comercial de comprar coisas de segmentos muito diferentes. Até as menos óbvias no dia que a gente resolveu começar a vender pneu e na hora que a gente estava pronto para vender descobriu que peraí, peraí, tem um regime fiscal diferente para vender pneu, não pode sair vendendo. Então tem um monte de coisas que você vai entrando em segmentos novos e que não fazem parte da tua realidade. Mas ter um sortimento amplo é uma gigante oportunidade porque você captura aquele custo de aquisição que você já teve para o cliente chegar até você, agora é capturar a maior receita dentro daquele mesmo modelo. O benchmark da Amazon foi um modelo que mais vingou pelo mundo afora. Em 2009 a Amazon reportou que 30% da venda dela aconteceu através de produtos de marketplace. Pensando um pouquinho sobre o que precisa para isso funcionar no Brasil e aqui no palco estão, quem está colocando esse ouve em pé, essa turma que está aqui. E tem toda uma história de como é que eu faço com que a loja e o marketplace convivam com justiça e harmonia. Como é que um pode garantir e confiar e provocar sucesso no trabalho do outro. Isso envolve muito descomplicar o trabalho da loja porque a loja não pode ter que entender tanto. Lembra, se ela tiver que entender tudo aquilo, então ela abre a plataforma dela e ela mesmo vai capturar o acesso e ela vai conseguir fazer aquilo. Já por outro lado, se aquilo pudesse ser descomplicado para ela e ela olhar para o marketplace como um canal de venda e não propriamente como uma empreitada de negócio, bom, aí a gente tem uma oportunidade. Mas para isso a operação tem que ser descomplicada. Você praticamente tem que pensar como uma franquia entrega um manual operacional onde os procedimentos já estão montados para provocar um serviço de qualidade padronizado. Todos trabalham com níveis de status, de classificação de algum jeito do sucesso de performance daquele lojista dentro do marketplace. Isso é a parte integrante do trabalho de todos vocês. E tem o tempo em que ele está lá dentro e a exposição e o risco que você assume é fundamental nisso. Uma vez eu conversando com um varejista que começou essa experiência de marketplace e ele disse, olha, deu um bocado errado aqui para a gente. A gente colocou um cara aqui com uma bola para vender. A bola foi um sucesso. Ele tinha colocado lá no estoque que ele tinha duas mil peças. A gente vendeu as duas mil e ele na verdade errou na hora de digitar. Ele só tinha duzentas. E foi um terror aqui. Aí você para para pensar, poxa, mas esse varejista confiou que aquela loja que ele nunca tinha exposto a esse volume de entrega, consegue fazer duas mil entregas. De largada. Então tem que equilibrar essa relação de um jeito em que a exposição do lojista seja gradual de acordo com o que ele vai se mostrando capaz de fazer. É fundamental uma postura de uma certa proteção ali sobre onde vai dar errado. Isso principalmente porque se você separar o mundo entre aqueles que vão encaminhar o cliente para o lugar onde fecha a compra. Como comparadores de preço ou aqueles comparadores de um joelho de anúncio. E aqueles que para valer são o lugar onde você fecha a compra aqui. Isso fica um pouquinho delicado. E aqui a gente tem poucos diferentes. O mercado livre, por exemplo, quando eu compro no mercado livre, eu tenho total consciência que eu não estou comprando do mercado livre. Quando eu estou no marketplace do Extra ou do Walmart, se der errado, eu vou ligar no Extra e no Walmart. Então há um natural vínculo de marcas aqui no meio em que eles têm que tomar muito cuidado sobre o nível de serviço aplicado lá embaixo e segurar as coisas antes que elas caem. A rede de proteção é a ideia de um circo que o trapezista não cai no chão porque tem uma rede de proteção ali para segurar colocada no lugar certo. A capacidade de rastreamento centralizado também é super difícil de lidar com isso. Afinal, o produto não está passando por vocês para ir até o cliente final. E como ele está indo de vários lugares diferentes, manter controle, ter informação e saber o que falar para o cliente o tempo todo é difícil. E por fim, o controle de qualidade. Descobrir como é que foi a experiência do cliente, saber como é que ele avalia a reputação daquele vendedor. Isso influenciar o quanto aquele vendedor tem mais ou menor credibilidade dentro do ambiente de vocês também é um grande desafio. E aí você começa a olhar para o marketplace como um canal de venda. Você deixa de olhar para ele como um lugar para necessariamente abrir minha loja ou operar na internet ou ter o meu e-commerce. Mas sem dúvida no lugar onde aquilo que eu tenho para vender eu consigo deixar disponível na mão de quem tem o know-how e a capacidade de atuar em ferramentas e o skill para poder trazer o cliente certo no momento certo e oferecer o que eu tenho para vender para ele. E é em cima dessa provocação que eu queria começar a nossa conversa aqui. Bom, acho que a gente pode começar aqui, quem quiser começar puxando o primeiro ponto, mas eu queria ouvir um pouco de vocês como é que vocês veem essa diferença do logista que vai abrir a sua própria iniciativa de vender pela internet e capturar o seu acesso versus o aspecto de, bom, eu vou colocar aqui meu produto para vender. E eu acho que vocês devem ter pontos de vistas diferentes aqui, dado que a Rakuten atua nessas duas frentes, dado que os varejistas aqui na mesa têm uma natural posição de que você já tem um fluxo de acesso e pode ser melhor aproveitado ali dentro. E dado que o mercado livre já tem uma expansão e um volume de uso de pequenos lojistas bastante relevante. Então, acho que quem quiser... Posso começar? Acho que o papel do marketplace é ajudar o lojista na implementação da sua loja própria. Então, o modelo que está proposto no Brasil, ele não descarta, pelo contrário, a operação de loja própria do varejista. A ideia aqui é aportar um volume de tráfego bastante grande e aportar a credibilidade de uma marca para facilitar, como você disse, essa busca por cliente. Acho que esse é o principal ponto nessa questão. A gente quer marca... O site do lojista operando, acho que os dois sites podem conviver de maneira harmoniosa, tranquilamente. E o papel do marketplace é exatamente como você falou, é se apropriar desse sortimento mais específico que uma loja de nicho, uma loja pequena consegue, dentro de uma operação generalista que tem uma dificuldade muito grande de chegar, também como você disse, nos produtos, em determinados segmentos de produto, segmentos de produto novos à nossa marca, falando no caso especificamente do Extra, como sortimentos de produto complementares aos que a gente já trabalha. Então, acho que é um pouco isso. Eu acho que o Vicente tem razão. A questão da convivência das lojas é absolutamente tranquila. A gente tem a consciência de que as lojas devem, sim, criar a sua própria marca para um público específico, que ao longo do tempo vai criar um relacionamento. Mas quando a gente fala de marketplace, a gente fala de diluição de risco. Como o Donati falou no começo, a gente tem tecnologias, equipes para gestão de mídia, para aquisição de tráfego, de uma forma muito intensa, que tende a fazer isso de uma maneira mais barata do que a maioria das empresas. E quando você une esse portfólio adicional, a gente acaba sendo mais eficiente e essa eficiência é transferida para a cadeia e, obviamente, é bom para todo mundo. O lojista não tem risco. A gente aumenta a nossa eficiência, essa eficiência é transportada de volta para o lojista, que ao longo do tempo, como o modelo de negócio, a maioria dos modelos de negócio que estão aqui são por comissão, o risco é muito baixo. Diminuir o nosso ineficiência operacional também, óbvio que isso acaba sendo bom para todo mundo. Queria falar assim, eu acho que o mercado livre é um pouco diferente, de fato. A gente tem uma concentração muito grande de pequeno porte e de médio porte. A gente agora, na verdade, com a abertura das APIs, a gente permite a gente servir como canal de venda para todo o mercado, incluindo grandes varejistas. E o marketplace pode ser, de fato, o berço de um empreendedorismo digital. Então, assim, você é muito mais, o risco que você envolve é muito menor fazendo isso através de um marketplace. A gente fez uma pesquisa no mercado livre, na América Latina, com 50 mil vendedores que a gente fez a pesquisa, eles contratam outras 90 mil pessoas que totalizam 145 mil pessoas que vivem total ou parcialmente de renda de vendas no mercado livre. Então, assim, é um celeiro para o empreendedorismo digital e que permite, eu acho que a grande discussão é justamente essa. assim, você começa através do mercado livre, consigo fazer de um outro marketplace, consigo entender, trazer essa demanda que, de certa forma, já está, diminuo os meus investimentos iniciais, aprendo como isso funciona e, eventualmente, eu posso até alçar voos solo e depois começar a fazer outros empreendimentos fora do marketplace. E aí, acho que você já tem experiência suficiente para poder definir se você vai seguir nesse modelo ou não. A gente teve vários exemplos de vendedores que começaram dentro do mercado livre e depois saíram e viram na sua própria plataforma. Netchoose é um bom exemplo para isso. Bom, eu tenho um monte de coisa para falar e eu sou apaixonado pelo assunto marketplace e pela Rakuten, então você monitora o tempo aí, porque eu tenho para me cortar aí, porque eu falo para cacete. A primeira coisa para mim que eu gostaria de compartilhar com vocês é que marketplace não é um canal de vendas, não é um canal de vendas apenas, é um lugar para vocês construírem as suas marcas. Quem conhece a Amazon aí? Vocês conhecem a Amazon hoje, no ano 2013? Porque em 2006, os caras se tornaram marketplace, pararam de vender apenas livro e começaram a vender produtos de outros caras. Por isso vocês conhecem a Amazon, porque ele se tornou um marketplace. Hoje nos Estados Unidos, se você olhar o resultado das 500 maiores empresas americanas, a Amazon fatura 70 bilhões, o número 10 fatura 1 bilhão, o número 20 fatura 500 milhões de dólares. O número 100 fatura 1 bilhão que alguns de vocês faturam aqui. Eu estou querendo dizer que em 2006 a Amazon levantou marketplace no modelo igual do Extra e do Walmart e aí todo mundo encarou como canal de venda, subiu sua planilha Excel na Amazon, certo? Subiu. Você ensinou a Amazon a vender, o americano ensinou a Amazon a vender bicicleta, que eles não sabiam vender. O americano de Los Angeles ensinou a vender moda, o americano da Califórnia ensinou a vender pneu e a Amazon, que só entendia de livro, passou a entender de tudo que vocês entendem, certo? Nove anos depois, o que aconteceu? As marcas que se ligaram à Amazon foram para o saco. A Amazon é o primeiro e-commerce americano disparado. O americano está super preocupado com isso, porque a concentração na Amazon está terrível. Terrível. As lojas pequenas e médias estão tendo dificuldade para criar suas marcas, porque abriram mão da marca para entrar na Amazon. E abriram, compartilharam todo aquele conhecimento que vocês têm de compras com os caras que aprenderam a vender bicicleta, pneu e escambal. Hoje a Amazon é gigante e o americano está preocupado com isso, porque sumiu as marcas dos caras e está concentrado lá na Amazon. Então, não é um lugar para você construir a marca. Meu ponto aqui, um dos pontos aqui com vocês é, o modelo da Hakuten não é esse, o modelo da Hakuten não é o modelo da Amazon, é o modelo de construir marcas das pequenas empresas. Mas meu ponto para vocês é, eu gosto dos caras aqui, eu amo os caras, a turma aqui, o Vicente, o Donato. Mas só que, mas só que o ponto é, sério cara, sério, o ponto é, nove anos depois dos Estados Unidos, as pequenas e médias lojas foram para o saco. Então meu ponto é, meu, olha os Estados Unidos, vejam o que aconteceu nos Estados Unidos e se pergunte, vale a pena subir a sua lista em Excel, no Extra e nos caras aqui, para daqui a cinco anos, você ensinou o cara a vender pneu, ensinou o cara a vender lingerie, ensinou o cara a vender meia, você, a sua marca foi para o saco e os caras estão concentrados no Extra, estão concentrados no Walmart. Então, um modelo, mas aí, estaciona essa ideia aí. A outra ideia que é importante em Marketplace, para defender a ideia de Marketplace, desde o tempo de Roma, Fóruns, desde o tempo da Pérsia, Bazares, sabe? O lugar onde a galera mais vai, são o Marketplace. Espera aí, você começou com a provocação, acho que é importante a gente seguir com ela, senão a gente vai acabar vendendo a votação. Mas tem outra provocação. Mas calma, aguarde ela um minutinho aqui. Beleza. Vamos lá, Vicente, você quer que... Eu concordo 100% com ele, que o Mercado Livre é uma excelente plataforma para iniciar o empreendedorismo e e-commerce. E eu vou citar um caso, para falar essa coisa de construção de marca, do qual nós dois participamos, na nossa vida passada. Tinha um varejista que tinha acabado de sair do Mercado Livre e montou sua própria plataforma, isso devia ser 2005, 2006, tinha acabado de montar a nossa plataforma e se integrou naquela época com americanas.com, no modelo que era próximo de Marketplace, não tinha esse nome porque era uma operação específica para um varejista. Ele fez isso porque a gente tinha uma meta de abrir 12 departamentos novos, a gente não fazia ideia como é que a gente ia passar a comprar 12 coisas diferentes novas. E aí esse varejista era pequenininho, ele tinha acabado de sair do Mercado Livre e abrir a sua plataforma. O nome desse varejista é Net Shoes. Eu participei da negociação, da implementação, o Donati junto comigo, da negociação desse deal. A Net Shoes operou dentro de americanas.com e eu acho que talvez seja um dos melhores cases de construção de marca e-commerce no Brasil. Eu tiro o chapéu para o trabalho que a Net Shoes faz, como a Net Shoes... Com muitos deles, aguentaram o tranco de a gente multiplicar a venda deles por 10 do dia para a noite e tocaram com performance e tudo mais. De um dia para a noite a gente multiplicou por 10. Com o médico deles. No mesmo jeito que teve Net Shoes, teve Saks, Flores Online, operando no passado, no momento ainda, imaturo de marketplace. Então, acho que é um contraponto da visão só. Eu acho que tem duas coisas que me vêm à cabeça aqui. O primeiro, só para a gente garantir uma certa precisão, a Amazon não ficou vendendo só livros até vender marketplace. Ela vendeu outro sortimento e dentro da venda de outro sortimento, viu que para esticar mais ainda, o marketplace era um formato que encaixava coerentemente e fez isso muito bem. Importante. A Amazon nunca saiu de um departamento que ela vendesse por conta do marketplace, ainda que o marketplace fosse maior. Agora, o ponto dele, tem uma prorrogação que realmente é muito coerente. Existe mesmo uma situação de que se você é um lojista, alguém que está ali interagindo com o público e alguém que ganha comissão com isso, é um intermediário na tua cadeia. É fato, é correto. É verdade o que você está falando. Pô, peraí, tem um monte de gente desconfortável em ter um intermediário na cadeia. E aí é que eu acho que vem o ponto seguinte. Qual que é a alternativa? É você mesmo operar. Mas aí a gente tem que voltar para aquele slide que tem aquele monte de ferramentas lá e um terço do público que vai para lá se dá mal, porque não aprende, não se dispõe com a estrutura, com o investimento, com a equipe necessária para aprender aquilo. Então, acho que é muito correto a tua provocação, porque a gente tem que ter o pé no chão de que, olha só, você tem que fazer uma escolha. E dentro dessa sua escolha, você pode fazer experiências das mais diversas aqui no meio. Você pode experimentar começando direto no Marketplace. Você pode já ter um negócio online e se plugar a Marketplace como uma forma de entender que outras oportunidades você pode tirar ali no meio. E sem dúvida que a tua construção, a construção do teu negócio, ela ou passa por um investimento que constrói um negócio, ou ela passa por, beleza, eu vou ficar aqui e eu vou aproveitar esse canal aqui como uma forma de que eu apareça e tenha um aumento de um aumento de venda. E quando a gente fala desse investimento que você está falando, Donati, você pode fazer isso quando a sua empresa está do tamanho X ou do tamanho 10X. Como o Vicente usou de exemplo aqui, alguns casos, no Mercado Livre tem N também. Uma coisa é você fazer uma gestão de uma empresa vendendo X, outra coisa é 10X. O Marketplace empurra sim o volume das empresas. Todo mundo aqui lida, todos os varejistas que estão aqui lidam com gestão de estoque e sabe que tem sempre aquele item que fica lá parado no estoque e os Marketplace do tamanho de uma nova.com, de um extra, de um Walmart, de um Mercado Livre e de uma Rakuten, especialmente no Japão, ajudam sim o varejista a fazer uma gestão melhor do business e obviamente torna o negócio mais rentável, torna o negócio maior, mais saudável, com maior giro e obviamente todo mundo, todo mundo que tem uma loja, tem uma marca, obviamente tem que se preocupar sim em construir uma marca e o nosso Marketplace não é especialmente para construção de uma marca, é um canal de venda. Existem outros que podem... Uma dúvida que fica nessa hora é o seguinte, ainda aproveitando a provocação dele do eu estou construindo uma marca ou não. De quem que é o cliente? Cliente é do lojista e não do Marketplace. Aqui nesse debate, aqui tem três modelos de Marketplace. Da Rakuten, dos dois aqui que copiaram e colaram o Amazon e o nosso amigo do Mercado Livre, que eu pediria uma salva de palmas para o cara do Mercado Livre, que apesar de, como ele falou ali, 145 mil pessoas físicas no Brasil vivem do Mercado Livre. O Mercado Livre é um tesão. Como o Vicente falou, Netshoes começou lá, gostou da brincadeira, veio para a Ikeda, que a Rakuten comprou há dois anos atrás e criou a loja na Rakuten, na Ikeda e virou a Netshoes, que vocês conhecem aí. O Mercado Livre realmente... É. Ah, então os dois galãs aqui, eles ajudaram também. Então, aí o Mercado tem três, importantes três, tem três modelos de Marketplace, que eu estou tranquilo. Tem três modelos de Marketplace, o estilo Amazon, que você entrega aí a sua lista de preço, entrega a sua marca, entrega o seu conhecimento e vamos ver o que vai acontecer daqui a cinco anos. Canal de venda. Modelo empreendedor do Mercado Livre, que é um tesão. E o modelo Rakuten é uma evolução do Mercado Livre, porque é um shopping, esquema... Imagina, vocês nunca pararam para pensar assim? Por que o shopping Gotemir, o Center Norte, nunca abriram uma versão virtual com todas as lojas lá, com a marca deles ocupando dois piques, dois centímetros da tela? Esse é o modelo da Rakuten. A gente ocupa dois... O header, tipo o UOL, um portal do UOL, 98% da tela é a loja de vocês. E a gente tem consultor, tem treinamento, tem marketing, tem um monte de coisa para ajudar a marca de vocês a acontecerem. E para reduzir o custo, porque é caro para caramba ter loja virtual, certo? Não adianta abrir a loja. E para manter? E para trazer os caras para cá? E o link patrocinado? E etc e tal. Então, aí uma questão, outra coisa, outra provocação que eu queria fazer, defendendo o modelo Marketplace e aí de todo mundo aqui, que eu estava começando a falar, desde o tempo de Roma, nos fóruns, desde lá Pérsia, nos bazares, o lugar onde as pessoas mais vão comprar coisas são nos shoppings, são nos Marketplace. São nas ruas que tem várias lojas em comum, certo? Então, uma coisa que está acontecendo na internet, que é muito séria, vai acontecer com a internet, com cada um de vocês com a internet, que nem aconteceu com cada um de nós com a televisão. Você chega em casa e você vê o esporte TV para esporte, você vê a CNN para notícia, e você entra no Shoptime para comprar, sei lá, e a Globo para novela. Vai acontecer isso na internet, vai acontecer. Esse nosso amigo aqui, ele vai entrar em uma rede social, num canal de compra, num canal de diversão e num canal de alguma outra coisa. Cada pessoa terá um canal. Então, é muito importante que vocês estejam no Marketplace, porque provavelmente, para a grande maioria das pessoas, elas vão escolher um canal para comprar. Então, tem que estar dentro de um Marketplace. Agora, tem a versão Copy and Paste e tem a versão que ajuda a construir a marca. Se a sua preocupação é apenas vender, ok. Você construiu a marca? Já entendemos que a evolução do mundo é o Rakuten. Já entendemos. Então, vamos lá. Rakuten do passado, por favor, conta para a gente aqui. Você, Mercado Livre e Rakuten do passado, conta para a gente aqui um pouco o seu ponto de vista. Deixa eu primeiro colocar meu ponto de vista. Eu acho que o Mercado Livre não é exatamente o Rakuten do passado, é muito pelo contrário. O Mercado Livre, talvez... O Mercado Livre, hoje, é o Marketplace que mais vende no Brasil. A gente tem um volume muito grande de vendas. Só para vocês terem uma ideia, são duas vendas a cada segundo. Hoje, dentro da audiência que a gente tem, dentro dos e-consumidores no Brasil, de cada quatro minutos, um deles é gasto dentro do Mercado Livre. Caramba, imagina quanto o Rakuten vai vender, então, hein? Nossa Senhora. E acho que é justamente a questão toda aqui é... O Mercado Livre, sim, tinha uma... Com a plataforma fechada, que era sem abertura das APIs, era difícil você conseguir conectar um grande vendedor através do Mercado Livre. Então, hoje, o Mercado Livre, desde outubro do ano passado, quando a gente abriu as nossas APIs, o Mercado Livre, ele permite a conexão com qualquer varejista, tecnologicamente falando. Então, o Mercado Livre passa a ser uma opção de canal de vendas. E hoje, a gente já tem vários vendedores que têm a sua marca fora do Mercado Livre e que começam a vender dentro do Mercado Livre também. Então, acho que a oportunidade de um Marketplace é justamente... Eu acho que começou... Essa discussão começou com a sua pergunta de quem é o cliente. E na visão do Mercado Livre, o cliente é do lojista. Então, assim, a gente não tem... Quem faz a venda é o vendedor. A gente disponibiliza toda a informação para o vendedor, que faz, na verdade, todo esse pós-venda. Então, o Mercado Livre faz a intermediação dessa venda. Então, assim, o Mercado Livre oferece audiência, ele oferece também a possibilidade de você ter acesso ao seu cliente, você ter a possibilidade de construir sua marca, ficar clara quem está fazendo aquela venda. E a gente também tem um modelo que a gente acredita muito mais como um modelo do futuro do que imaginando que já existimos um modelo que superou. Fala, Vicente, desculpe. Não, primeiro eu queria agradecer pelo Galan, acho que o Donati também ficou lisonjeado. Eu acho que o valor desse debate aqui deveria ser a gente explicar os modelos de Marketplace, tirar as dúvidas desse negócio. Esse negócio é um modelo de negócio bastante diferente e tem uma série de dúvidas, tem uma série de modelos, o que é Marketplace, o que não é Marketplace. São modelos de negócio absolutamente distintos dentro de um mesmo guarda-chuva. Nada impede do extra.com usar a API e estar integrado dentro do Mercado Livre, por exemplo. Então, acho que a gente podia explicar um pouco mais como é que é isso, onde é que estão, como é que o lojista pode se beneficiar. Existe uma possibilidade de complementariedade de venda enorme. Um exemplo que eu gosto de citar bastante é no modelo generalista, no nosso modelo de Marketplace especificamente, é que acessório de celular Samsung é uma coisa super difícil de se encontrar em uma grande marca, mas dificilmente uma marca pequena vai conseguir atrair tráfego para celular Samsung como uma marca como o Extra, como a Walmart consegue. Eu tendo a achar que aqui nesse painel, as compras de mídia são nos volumes muito grandes, a ciência que a gente tem por trás de trazer esse tráfego é muito grande. Então, a gente propicia para o cliente a possibilidade de comprar o celular Samsung na bandeira Extra e comprar o acessório na loja parceira, por exemplo. Isso num único pedido, num único carrinho, numa única fatura de cartão. E eu acho que isso tem um valor muito grande para o Extra, tem um valor muito grande para o cliente e tem um valor muito grande para a loja parceira, porque a gente expõe essa marca parceira, a gente expõe essa loja parceira para um volume de tráfego que é muito grande, é muito grande. Então, o valor está um pouco em cima disso. Como é que a gente se ajuda a vender, na verdade? Mas aí, deixa eu te perguntar duas coisas nisso que você falou. Acho que a tua provocação é correta de que a gente tem que ver... A primeira resposta, acho que, para a gente pensar aqui é para quem que é isso e para quem que não é? E acho que a gente cobriu um pouco isso na primeira conversa sobre o ponto de vista de vocês é, isso é tanto para alguém que esteja querendo experimentar se o que ele tem na loja física tem espaço para isso, tem demanda para isso não bem atingida na internet, aí é mais fácil, para ele não ter que ter o trabalho de aprender a capturar tráfego, ele vai pelo marketplace e aí o tráfego está lá e ele vê se aquilo que ele tem, na condição que ele tem, tem uma demanda reprimida para aquilo. Assim como aquele que realmente resolveu começar uma operação, tem o seu comércio eletrônico, está investindo e construindo a sua marca e dentro desse investimento ele pode também poder explorar essas oportunidades como momentos de perceber talvez até um potencial que ele teria ali no meio, acho que até como conhecimento faz sentido para ele. Agora, vamos olhar um pouco para o... Ok, já entendi que funciona para mim, está bom. Espera aí, mas o que pode dar errado aqui nesse negócio que eu tenho que estar preocupado com isso? Como é que na visão de vocês acontece... E aí eu acho que tem dois aspectos diferentes aqui, eu acho que tem um aspecto mercado livre, onde eu sinto alguns lojistas desconfortáveis em estarem no mesmo espaço que outros menos regulados, menos formais ou até pessoas físicas com pessoas jurídicas ali. E como é que você lida com isso? E o segundo aspecto é o crescimento. O crescimento é sempre um momento delicado. Eu tive a oportunidade de conversar com dez varejistas de mercado líder premium, na hora que eu fui pensar sobre esse assunto e conversar com ele assim, cara, me explica como é que você faz, tem um nível de serviço melhor do que um grande varejista. E a resposta é no braço. Ele faz porque tem que fazer, porque se der errado, para ele dói muito. Então ele não deixa dar errado. Só que quando você segura a coisa no braço, o crescimento não é sustentável. Na hora que entra volume, capota. Como é que vocês olham para... Como ajudar o cara a aumentar o volume, como ajudar a loja a aumentar o volume, se organizando. E como não dar um passo maior que a perna na hora que ele começa a ter acesso a uma exposição tão grande como você estava falando? Eu acho que o nome do jogo no marketplace que a gente está tocando aqui em Extra e Walmart é a escala. Escala operacional. Então, a forma como o dado trafega do que produto que eu quero vender, que estoque que eu tenho e que preço que eu quero ofertar, isso tem que ser feito de uma forma escalável, porque justamente você não ganha volume se não for desse jeito. E a parte da segurança depende muito do formato que a gente disponibiliza e tem que ser o formato mais simples possível. E existem N maneiras de você testar se aquela informação parece que está coerente ou não. Por exemplo, se um cara está querendo vender um iPhone 5 por R$100, tem alguma coisa errada naquela informação. Então, existem vários mecanismos de teste, de cheque, que você consegue evitar qualquer tipo de problema, como, por exemplo, subir um iPhone 5 com preço de R$100. São mecanismos que o e-commerce da nossa escala precisa ter, porque senão... O modelo da Rakuten é dramaticamente diferente dos caras aqui. O nosso negócio não é pegar um lojista X que tem um acessório e fazer um e-mail marketing para... um acessório para a Samsung e fazer um e-mail marketing para a Samsung. O nosso negócio é pegar o lojista X e ajudar ele a fazer as coisas dele. O lojista Y ajudar ele a fazer as coisas dele. E não criar spans misturando um monte de gente em um balaio só. A gente realmente trabalha loja a loja. Como? Tem os consultores colados nos caras. O Rakuten é um marketplace de pequenas empresas. Se você é pequeno e médio, está com grandes dificuldades para atrair clientes, para reter cliente, para ser lucrativo, a gente quer ser esse parceiro de você. Como? Às vezes você não é lucrativo porque tem vários custos. Você tem que fazer campanhas no Google que é um... é caro para danar. Então, quando você entra no market... na Rakuten, no marketplace, como o nosso, inclusive, você... as pessoas fazem a busca e você já vai aparecer por lá. Você tem que ter um funcionário que entende de SEO, que entende de marketing, que entende de e-mail, que entende de banners, que entende de várias coisas. A gente tem gente que assessora o cara e não precisa ter necessariamente tanta gente assim. Tem curso e várias coisas mais. O fato é que... Ah, desculpa, achei que você já acabou. Agora, para mim, uma outra provocação para todo mundo, e a gente sempre fala, na Rakuten, que lá a gente tem uma causa, não tem necessariamente um business, sabe? Porque se um... se na segunda-feira, um tiozinho que tem uma pequena empresa com três... três familiares dele, o cara fez com o maior carinho um device lá que vai curar o câncer, ele bater na porta de um grande varejista por aí, ele vai chegar lá no comprador e falar assim, meu amigo, eu inventei a cura do câncer, esse aparelhinho aqui. Aí o comprador vai falar assim, pô, não tenho categoria para você. Pô, você vai fazer algum anúncio no Fantástico? Não. Pô, você pode comprar um pedaço de uma prateleira que custa 50 mil? Pô, não dá. Mas é a cura do câncer, cara. Bota aí para vender. Então, a Rakuten é um marketplace dessas coisas pequenas, desses caras que não têm categoria, que não se enquadram nos grandes marketplaces, né? Esse é o cara do pequeno. Mas acho que tem um equívoco aqui, cara, que, pelo que eu entendo, o extra, o Walmart também... Não tem essa de não ter categoria, não. Não existe. Qualquer produto. Qualquer produto. A cura do câncer é bem-vindo também. O que o Vicente reforçou muito é o volume de tráfego que a gente tem, o cara já está ali dentro e ele descobre que o remédio da cura do câncer está ali, porque ele visita o nosso site, né? Estamos falando aqui de sites que tem mais de um milhão de visitas por dia. No caso do Mercado Livre também. A gente tem virtualmente todas as categorias. São 15 milhões de anúncios ativos no Mercado Livre. Então, você consegue virtualmente encontrar todos os produtos. Eu convido a quem quiser aqui fazer qualquer busca dentro do Mercado Livre e você vai encontrar absolutamente todos os produtos. Se tem algum produto que se vende pela internet, eu posso garantir que ele está anunciado no Mercado Livre e você consegue encontrar ele. Pode fazer a busca agora no aplicativo mobile ou através do browser. Então, assim, a gente consegue também fazer essa busca. O que eu quis dizer que a diferença é ali é uma reação. Se o cara descobrir que existe esse device, ele encontra. Na Rakuten, você coloca esse aparelhinho e a gente vai para cima de uma certa base X ajudando o cara a construir a marca dele. Mas não era o Rakuten que não fazia spa? Não sou isso aí, recebendo? Eu não. Todo dia eu recebo e-mail do Walmart. Você deve ter se cadastrado. Vai tudo por lixo eletrônico. Nunca comprei nada na Walmart, cara. Todo dia eu recebo e-mail do Walmart. Eu mostro agora aqui no lixo eletrônico, o Walmart todo dia, a extra todo dia. Eu nunca comprei nada na sua empresa, cara. Nunca comprei nada semana e-mail todo dia. Dá multibus. Você compra e-mail aí na 25 de março e manda para todo mundo. Eu acho que... discordo, não acho que seja por aí, mas enfim... A gente não manda spam. Olha de puxar outra pergunta. Vamos fazer a verdade, vamos guardar outro. Vamos lá, gente. Por favor, perguntas aqui. De fato, tem mais microfone ali? Beleza, vamos lá. Bom, primeiro eu queria parabenizar os cinco, vocês cinco. Eu acho esse debate super legal. A gente tem que pensar, refletir o que é bom para a gente como lojista ou não. E às vezes não é tão fácil, porque você sai aqui fora agora, existem aí 100 soluções maravilhosas em que você, lojista, não vai ter que fazer nada. Fazer nada. Eles vão fazer tudo para você e vai vender, tudo vai ser vendido e tal. Então, é legal discutir, é legal debater. Então, parabéns aí. Agora, a minha dúvida, que eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o marketplace de nicho. Que é uma coisa que é nova, existem poucos mercados que permitem isso. Excelente. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Excelente. Eu acho que tem uma tradução disso, aproveitando o gancho dele, acho que tem dois ângulos interessantes da gente ver aqui. Um é o quanto que a visão de vocês é uma visão que se verticaliza. Porque, no fundo, quando eles procuram a loja especializada, o que eles estão buscando são os vários nichos. Só que eles querem ter todos esses nichos no mesmo endereço. Então, quando a gente fala nicho, acho que tem dois ângulos. O primeiro é esse. E aí, acho que um pouco já falaram disso, mas talvez uma provocação seja, como é que vocês pretendem explorar os diferentes nichos? Porque isso é mais do que simplesmente ter alguém vendendo aquilo disponível aqui. Isso envolve como é que você explica o produto, a sua praxe de produto, como é que ela é composta, como é que você explica, como é que você mostra o que é aquilo ali, como é que você traz o cliente que está naquela necessidade certa para aquele momento certo. O segundo aspecto disso está em cima de curadoria em marketplace. A gente não trouxe isso dentro do painel, mas acho que é uma coisa que vale a pena todo mundo dar uma olhada. em especial tem um exemplo que eu gosto de citar que é o Enjoei, que é de um amigo nosso até, trabalhou com a gente e que é um projeto que está indo super bem e ele é pessoa física para pessoa física, ele não é de lojistas, acho que não tem nem concorrência com o que a gente está falando aqui, mas menos a questão obviamente do mercado líder em si que também opera nesse segmento, mas a diferença é que o Enjoei optou por um modelo de curadoria. Então, para ser anunciado tem que ser aprovado para ser anunciado lá, tem que fazer parte do estilo que se quer anunciar lá. E a gente pode pensar nessa curadoria existindo em diferentes segmentos. Então, mas voltando para o primeiro aspecto aqui, eu queria que vocês focassem um pouco sobre essa questão dos nichos. O quanto que apresentar todos os produtos continua sendo o mesmo jeito de apresentar todos os produtos, o quanto que isso verticaliza em cima de uma visão de levar até a loja que já está desenhada, especializada para aquele produto e como é que você trabalha a trazer o cliente no momento certo e explicar para o cliente ou vender para o cliente o produto certo dado que aquilo ficou nichado. Eu acho, a pergunta eu acho muito boa. A gente tem vários exemplos de marketplace de nicho. Tem a estante virtual, por exemplo, o pessoal que é do Rio, que inclusive está por aí, que, puta, faz um trabalho maravilhoso de sebo, junta todos os sebos e faz a venda de livros pela internet, que é sensacional. Tem a questão da curadoria do conteúdo, que ali vai ter o melhor conteúdo para esse tipo de produto. ponto. Tem o Elo 7, que é de artesanato, enfim, tem N casos e vai muito da intenção do cliente naquele momento, do tipo de cliente, o quão profundo ele quer ir no tipo de conteúdo, enfim, eu acho que existem clientes que vão direto num gigante, então, lá, o extra, o Walmart, o mercado livre, vai o cara que vai querer ir no Elo 7, que é uma coisa mais especializada, enfim, acho que depende do consumidor e tem espaço para todo tipo de marketplace. No nosso modelo de marketplace, a ideia é sempre simplificar o aumento de venda da loja parceira e, nesse sentido, a responsabilidade jurídica dessa venda é da nossa marca, é do extra.com e, por essa razão, existe uma curadoria também. Não basta querer entrar no marketplace, é necessário que se atinja o nível de serviço adequado para condizente com a marca. Está na exame dessa semana, saiu o ranking do IBRC. Esse ranking foi o que colocou o e-commerce em cheque em 2010, o problema da entrega, etc. O extra.com foi a única empresa de e-commerce entre as top 10 mais bem avaliadas em atendimento no Brasil. esse ranking fez com que a gente tivesse a matéria à borda de maneira o e-commerce se superou e o e-commerce voltou a atender bem o cliente. Então, nesse sentido, existe uma preocupação sempre clara de como atender o cliente. Nesse sentido, tem curadoria também. No modelo da Rakuten, a curadoria, na questão de curadoria, a gente procura ensinar os lojistas a fazer um trabalho de contar histórias. Então, enquanto o e-commerce tradicional, que converte 1%, é focado em clique, a Rakuten é focada em scrolling. Enquanto esse e-commerce de 1% é focado em descrições, a gente é focado em contar histórias longas, páginas longas, contando a história do produto. nessa questão de curadoria, a gente procura ensinar a galera, os nossos lojistas, e quando não é possível, a gente tira a foto, a gente tem um estúdio na Rakuten, a gente fotografa os produtos, a gente tem um estúdio, a gente filma e faz vídeos, e a gente tem gente que ajuda o cliente, os lojistas, a escrever descrições humanas, e não essas descrições técnicas que os fabricantes às vezes fazem pelos marqueteiros, etc. Então, a curadoria é ajudar um lojista, é ajudar um lojista de cada vez a fazer um trabalho legal, honesto, bacana, no seu mercado, não precisa virar net shoes, no seu mercado de 20 mil pessoas, sou uma empresa de 15 funcionários, não quero conquistar o mundo, eu só quero fazer um trabalho decente, honesto, então a gente ajuda um a um a fazer um trabalho desse tipo. Só continuando um pouquinho rápido sobre a questão do marketplace de início, você falando, acho que tem vários exemplos realmente interessantes que a gente encontra, a gente consegue de fato, quando você tem um produto muito diferente, você acaba exigindo uma forma de você atender diferenciada, acho que o caso do Elo 7 é um caso bem interessante para você citar, acho que outro caso do Estante Virtual que você também é bem interessante para você citar, mas o que a gente pode eventualmente, o marketplace ele se adapta para poder atender algum segmento muito específico, que é o caso do Mercado Livre, alguns anos atrás a gente mudou para poder atender classificado, o modelo de veículos, imóveis e serviços é um modelo totalmente diferente do modelo de marketplace, quando você anuncia um carro, anuncia, ninguém tipicamente não fala assim, vou passar um Uno 86, 8 mil reais, cartão, manda entregar lá em casa, pela natureza do negócio você vai querer interagir, entender, ver o carro, deixa eu olhar como ele está, levar no meio mecânico e coisa dessa natureza, então aí a gente consegue se adaptar, hoje se você entrar no Mercado Livre e fizer uma busca por o nome de um carro, automaticamente a gente percebe que ele é diferente, te manda para um ambiente diferenciado, para um ambiente de classificados e ele é totalmente transparente para o usuário e acho que essa é uma tendência que você pode imaginar que isso pode acontecer em outras frentes também, como moda, vender moda é uma coisa que também tende a ter um segmento específico e assim outras categorias, além de artesanato que a gente já citou, então acho que o Marketplace também pode se adaptar para poder atender os nichos específicos. Muito bem, a pergunta que eu fiz, eu dei uma caminhadinha aqui no meio e só me falaram uma pergunta que eu vou fazer para vocês e me respondam por gentileza em faixa, quanto custa e como o lojista recebe? Bom, o Mercado Livre ele custa entre 7,5% a 11,5%, esses valores são proporcional a cada produto que você faz, então isso depende muito do produto, então é produto a produto, você pode definir esse produto, eu quero estar em uma categoria de um nível de anúncio, são quatro níveis de anúncios, você pode estar um ou outro, o pagamento é feito entre 2 e 14 dias através do Mercado Pago e basicamente esse é o modelo. Obrigada, Leandro. Vicente e Donato. As faixas de comissão dependem da categoria, eu acho que o que o Leandro não comentou é que a parte de pagamento está fora dessa parte de mídia, enquanto no modelo do Walmart e eu acho que do Extra também, você não tem como dissociar a parte de pagamento da parte da comissão mesmo de marketing, vamos dizer assim. Obviamente todo mundo aqui conhece os custos que existem dentro do meio de pagamento, antecipação de crédito, negociação com o Cielo, Redicar, etc. então todos esses custos compõem a comissão. O risco também, Donato? O risco também, o risco é 100% nosso. Então as comissões são mais ou menos as mesmas, só que também incluem a parte de todos os custos de pagamento inclusive o risco. Perfeito, me perguntaram do risco também, eu tinha esquecido. É, todo o risco, chargeback, custo de transação, mídia, está tudo incluído. como eu disse antes a ideia é facilitar ao máximo o único trabalho que o logista parceiro tem é entregar o produto e ele recebe isso antecipado. Então independente de qualquer parcelamento que o cliente fizer dentro do nosso site o logista recebe isso à vista. Independente se for em seis vezes, oito vezes ele vai receber o valor do produto integral. Exatamente. As faixas dependem de categoria, a gente está com o stand aqui, a equipe está aqui pronta para responder qualquer pergunta a respeito dessa questão específica. Esse é um modelo bastante flexível, existe flexibilidade tanto no comissionamento como no modelo de negócio, como na exposição de marca, ou seja, a gente está, costumo brincar, a gente voltou, estamos desbravando um segmento novo e essa flexibilidade se faz necessária num segmento tão em mutação quanto é o online. Então eu costumo brincar, Donati, voltando para 99 em alguns aspectos porque é muito desbravador mesmo. Perfeito. Ricardo. Na Rucotem você paga R$ 199 para abrir a loja e esse R$ 199 é um FII mensal mais até 12% de comissão depende da categoria. Esses 12% de comissão inclui cashback, antifraude, o cartão de crédito, esse trabalho de fotografia, esse trabalho de vídeo, esse trabalho de ajudar a escrever os textos, os cursos que a gente dá, o trabalho de consultoria. Comércio eletrônico, o problema do comércio eletrônico não é logístico, é uma puta sacanagem a gente se queixar de governo, de estrada, de aeroporto, de escambau, não é mais isso. O problema do comércio eletrônico é a sua viabilidade. Se nessa sala tivesse o chefe do Donato, aqui do mundo físico, o Donato não é que os caras querem investir mesmo no e-commerce, mas se tivesse a galera do varejo físico e eu chegasse para eles e falasse assim, vocês sabiam que na sua loja física no shopping center de cada 100 pessoas que entram lá, 50 compram? Você sabia que a taxa de conversão da loja física é 50%, 60%? E você sabia que essa turma do e-commerce tem essas palavras difíceis, CTR, CPA, CPI, ROI? É 1%? Vocês sabiam? E vem crescendo 0,05 ao ano nos últimos 16 anos. Quer dizer, se a gente continuar fazendo a mesma coisa, daqui a 50 anos a gente vai bater o varejo físico? O Donato, há três, eu tenho que elogiar o cara porque há três meses atrás o cara, a Viviane, teve um outro evento aí de vocês e o Donato falou uma coisa muito legal, não sei quem estava vendo, que a gente tem que atuar, fazer alguma coisa diferente nos 99% que não comprou nada e não ficar fazendo a mesma coisa no 1%. Então, nem lembro mais que estou falando isso. Pronto, já acabou, já acabou, acabou o tempo. Não, Viviane, só continuando assim, o valor que eu falei do mercado livre também envolve, como todos os outros, envolve toda a conciliação de pagamento, antifraude, todos os custos relacionados com o meio de pagamento. Então, acho que é no mesmo pé de igualdade. Você deixou uma pergunta lá no Congresso de Experiência do Plêndico. Vai continuar, desculpa. Ah, aí pessoas, ele fez um desafio em maio, para quem me perguntou ali do outro lado. Não está pronto. E ele disse, eu vou responder lá no fórum. E ali estão me lembrando que ele deixou esse negócio, a gente responde no Congresso de Operações em outubro. Não foi de propósito não, mas não ficou pronto. Vai ficar em outubro, né? Pronto. Respondido. Vamos lá, pergunta. Uma pergunta, pessoal. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida aqui, eu preciso ler. eu tenho uma dúvida que é o seguinte, eu sou lojista de celulares, eu vendo celular, Apple, Samsung, e aí eu quero colocar em cada marketplace. Por exemplo, eu sei que o Extra, o Walmart, vende celulares na marca própria. Se vocês abaixarem os seus preços, o que acontece com a minha margem? Vai exprimir a minha margem, é o que o Amazon faz hoje, certo? Se você abaixar o preço, eu sei que tem muita tabela de preço. Do meu celular ou do seu celular? Do seu celular. Eu vou ter que abaixar o meu, certo? Não necessariamente. Depende da composição da oferta. Você vai vender mais que eu. Depende da composição da oferta. Vai acontecer o contrário também, tá? É, pode acontecer o contrário. é muito comum, inclusive. Os nossos compradores, a minha pergunta é assim, só para explicar. Eu entendi a sua pergunta. Eu venho no celular, marca Apple, ou marca Samsung, e aí o poder de compra é maior dos grandes varejistas, e eles têm mais margem do que eu. Se eles abaixarem o preço, que isso acontece na Amazon, que eu, a minha margem vai se premer e eu não vou ter competitividade. Não, mas aí é que uma coisa me deixa em dúvida. Então, deixa eu me colocar no teu lugar. Eu estou vendendo um celular, um iPhone, que ele também está vendendo, tá? Aí eu resolvi anunciar no marketplace do Aston do Walmart. A primeira dúvida que eu tenho é, eu posso anunciar um produto que vocês também vendem? Deve. Tá bom. Então eu posso anunciar esse produto. Beleza, ok. Aí eu anunciei. E a gente está vendendo no mesmo preço com aquele Samsung lá, Galaxy, não sei o quê. Aí, a minha condição comercial é preço com, e aí envolve as questões das regras de parcelamento, frete e tudo mais. Mas vamos lá que você pegou o seu Samsung do Extra e você resolveu fazer uma promoção sobre ele. Perfeito. Eu podia estar vendendo no meu site, separado, nada no marketplace, e ele fazendo essa promoção, provavelmente pegaria clientes que deixariam de comprar comigo. Eu estou entendendo que a mesma coisa aconteceria dentro do marketplace? Vamos lá. Vamos lá. Várias coisas podem acontecer. Você pode estar localizado numa região do Brasil que você entrega esse celular de maneira muito mais eficiente do que eu, independente do preço que a gente esteja fazendo. O histórico mostra que por você ser especialista em celular, é verdade que a gente tem um volume de compra, mas você tem o fine-turning desse negócio. O que tem acontecido no Westry, a gente já está operando esse negócio há alguns meses, é que os parceiros, via de regra, têm preço melhor. E a gente está muito confortável com isso. Se não fosse assim, talvez nem tivesse razão de ser o marketplace. E tem uma última coisa. Estoque, num varejo grande como o nosso, é uma complicação enorme. E, infelizmente, dentro de uma curva A e B de venda, eventualmente, a gente fica indisponível. Então, se eu baixar o Samsung, para celular é incrível, se eu baixar a Samsung, muito provavelmente, com a nossa eficiência de trazer tráfego, de gerar conversão bem maior do que esse 1%, que está falado aqui, a nossa conversão não é de 1%, a conversão dos varejistas também não é de 1% conosco, é mais do dobro disso, bem mais do que o dobro disso, eu não quero entrar em detalhe aqui, mas a chance de você se beneficiar da venda, na minha ineficiência de presença de estoque, é enorme. Ou seja, ele esgotou e o teu está lá para vender, o cara tinha celular para comprar. Exatamente, eu tenho uma máquina de vender celular que é das maiores do Brasil, você sabe disso. E, ao mesmo tempo que eu tenho uma máquina de vender celular, eu tenho uma máquina de vender tudo, eu não consigo ser a operação, infelizmente, o varejo não é perfeito nesse aspecto, você sabe disso. Você pode se beneficiar disso muito, mas é muito. A gente vai ter que encerrar, eu queria terminar lembrando uma coisa aqui, primeiro agradecendo a presença de vocês, acho que foi um debate rico, cheio de aspectos diferentes. Ah, eu vou ter uns avisos, por favor, por favor. Tem uns avisos importantes aqui, gente. Agora, uma coisa que eu queria só que vocês ficassem, e acho que a tua pergunta foi excelente nesse aspecto, esse negócio aqui não nasce sem vocês. Não nasce. O papel dessa turma aqui é achar jeito de que vocês consigam crescer, de que seja um bom negócio para vocês. e talvez a pergunta maior a fazer não é o que acontece assim ou o que acontece assado, mas a pergunta de quanto custa para eu tentar? Quanto custa experimentar? E dá o feedback para eles porque eles estão construindo esse negócio agora. Mesmo quem já está há bastante tempo, está se transformando o tempo todo, quem está trazendo modelos de fora, questione e adapta esses modelos para cá para o Brasil e quem está olhando para as experiências que funcionaram e replicando elas aqui, o copy-paste, fantástico o copy-paste, muito mais barato do que inventar, inclusive. e está olhando para isso e diz assim, pô, não adianta fazer só igualzinho como foi feito em outro lugar. Tem que adaptar para a nossa realidade. O feedback de vocês, a orientação sobre o que funciona para vocês venderem é o que vai desenhar como é que esses caras funcionam. Falem com eles o que está faltando, o que não está funcionando, o que está bom, o que está ruim. Eles precisam disso para desenhar alguma coisa que atenda vocês bem. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Uma salva de palmas para os nossos colaboradores aqui. Obrigada. 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 Obrigada.